Olá, aqui é o André Luiz, eu tive a honra de conseguir uma entrevista com o Ladmir, que é presidente da AlterData, uma das maiores empresas de software do Brasil. E, Ladmir, a ideia aqui desse quadro é a gente conversar um pouco sobre a AlterData, sobre você como profissional na área comercial, e também falar um pouco da sua carreira e como a gente pode conhecer um pouco mais da AlterData e seus produtos. E eu convidei o Ladmir porque ele entendeu o objetivo aqui do Venda de Software, o compartilhamento de conhecimento do conteúdo que eu tenho trazido para vocês aqui nesse canal. E ele é um fera aqui, inclusive escritor de vários livros. Se você não conhece ainda o Ladmir, aqui embaixo desse vídeo tem o link para você seguir ele no Instagram ou até mesmo o site da AlterData, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então não é para eu falar aqui hoje, é mais para o Ladmir falar para ele trocar a experiência dele conosco. Eu vou deixar a palavra para ele, mas Ladmir, muito obrigado por me dar essa oportunidade, por trocar essa experiência com a gente. É muito bom porque esse tipo de encontro aqui tem algo que eu acredito bastante que é essa transferência de conhecimento. A gente acha que o mercado de software é um mercado que pode crescer muito no Brasil, tem tudo para sermos uma potência mundial, mas os empresários de software têm que virar a chave um pouquinho da cabeça, que normalmente é puramente técnica, para ter uma cabeça mais estratégica, mais negócio, mais comercial. Conheço muitos profissionais de TI que têm produtos maravilhosos, mas precisa de um ajuste para monetizar essa coisa, transformar uma ideia em dinheiro. Vamos ver se a gente consegue passar algumas coisas aqui interessantes para contribuir com o seu canal. Ótimo. Ladmir, como é que começasse a sua carreira? Você sempre foi da área técnica ou desenvolvendo software? Me conta um pouco como é que você chegou até aqui. Eu tenho 55 anos hoje, a AlterData quando foi fundada eu tinha 25, e eu trabalho com informática desde os 20 aproximadamente, e eu nunca trabalhei para ninguém, sempre fui um freelancer, naquela época comecei a construir sistemas de uma forma autodidata, nunca fiz cursos de programação, não fiz faculdade de informática, eu sou graduado em Direito, tenho pós-graduação em Negócio, tenho MBA em Gestão, eu vim me capacitando para ser um executivo, mas eu sempre gostei muito de cálculos, eu sempre gostei muito de matemática. E isso me fez entrar na área de desenvolvimento de software naquela época, fazendo sistemas que tinham a ver com tributação, que a faculdade de Direito tinha me dado conhecimento tributário. Então os primeiros softwares eram softwares para empresários, que precisavam gerir os seus negócios, lojas, materiais de construção, indústrias, e esse conhecimento que eu fui adquirindo gradativamente, e puramente na área técnica inicialmente, possibilitou com 25 anos me unir a José Ronaldo, meu sócio, ele é 5 anos mais novo, então eu tinha 25, ele tinha 20, nessa época a empresa foi fundada, e começamos a mudar um pouquinho do perfil do que a gente acreditava ser importante como software naquela época. As pessoas viam o software como uma profissão muito personalíssima, muito uma coisa que você tinha que fazer, e você e o cliente, e nós entendíamos que isso podia ser feito de uma outra forma, que era possível ter mais escala do que a maioria das pessoas estavam fazendo. Então, desde a nossa origem, nós começamos a criar uma série de indicadores de performance, uma série de mecanismos, para fazer a estrutura acontecer em larga escala. Então, eu me lembro quando nós tínhamos, éramos só nós dois praticamente, meu sócio foi tendendo para uma área mais técnica, e eu fui percebendo que aquilo ali não era suficiente, nós dois éramos 12 programadores, mas se nós ficássemos escrevendo código a vida inteira, provavelmente a gente não teria decolado, alguém tinha que sair, e eu optei por sair, e comecei a gradativamente migrar para uma área mais executiva. Então, comecei a me preparar mais como profissional de vendas, comecei a me envolver mais com a área comercial, e comecei a fazer um pouco de um autoaprendizado, de tentar aprender o seguinte, o que é vender software há 30 anos atrás. Era completamente diferente de hoje. Então, acho que esses caminhos são caminhos importantes, porque ao longo da carreira inteira, a empresa saiu em 89 de uma empresa do zero, a gente vem de classe média baixa, a gente estudou em colégio público, tanto eu quanto o meu sócio, e hoje a alterdade tem 1.600 pessoas na empresa, tem 100 unidades, quase 50 mil clientes no Brasil inteiro. Então, a gente conseguiu trilhar um caminho. E esse caminho, eu acredito que o grande sucesso foi nós sermos muito agressivos, controladores com métodos comerciais. Isso foi uma coisa muito importante. Segunda coisa muito relevante, são as métricas de suporte. A estrutura de manter os clientes felizes, manter os clientes atendidos, manter os clientes com controle, porque não adianta você ter um bom software se você não consegue vender, e muito menos se você não consegue suportá-lo. Então, são três pilares aí que acham muito importantes, e que a AlterData acredita muito nisso. Muito legal. E como é que foi essa passagem? Você desenvolveram a empresa, você saiu para a parte de vendas, eu tenho história, inclusive, de pessoas que dormiram na praça esperando para chegar no cliente, porque chegou muito cedo na cidade, foi de ônibus e tal, naquela época era assim mesmo, uma linha embaixo do braço e bola para frente. Mas chegou um momento em que vocês tiveram que fazer uma passagem, de montar a equipe comercial. Qual você lembra que foi a sua dificuldade? Essa palavra que você usou, passagem, é muito legal, porque no livro que eu escrevi há dois anos atrás, um dos artigos, eu comento que uma das coisas mais importantes que eu acredito que o profissional de informática tem que fazer é fazer uma coisa que eu chamo de a passagem. A passagem, que eu chamo, é a cabeça técnica que tem que ficar e migrar para uma cabeça executiva. A grande maioria dos profissionais de informática não conseguem fazer suas empresas terem mais que 10 pessoas. A maioria. O universo das empresas de software no Brasil são empresas pequenas, porque o apego à parte técnica é muito forte. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era conhecido, eu era rotulado como Vladimir Programador. Todo mundo que me apresentava, esse é o Vladimir que constrói software. Eu era esta pessoa. Aquilo me identificava, aquilo me trazia identidade, aquilo me trazia orgulho, prazer, me fazia sentir feliz, porque eu sabia fazer uma coisa bem feita. Só que eu tenho que jogar fora isso. Em algum momento, eu vou ter que deixar de ser eu mesmo, deixar de fazer uma coisa que eu amo, deixar de fazer uma coisa que eu adoro, que eu sou reconhecido e valorizado, e transferir isso para outra pessoa e fazer a passagem. e eu ir para um outro patamar. Muito poucos profissionais informais que eu consegui fazer isso. Eu tenho amigos que têm 30 anos de profissão, têm 5 pessoas na empresa, e ele continua escrevendo código. Porque ele quer, porque ele optou por isso, porque aquilo enche o ego dele. Então, há um processo psicológico, há um processo que a gente tem que passar para essas pessoas que assistirem esse vídeo, porque você deixar de pensar puramente técnico, é o que vai fazer você evoluir. Você não pode deixar de ter conhecimento técnico. Para discutir com a sua equipe, você tem que ter conhecimento. Mas você não precisa escrever código. Você não precisa estar ali programando. Essa passagem da cabeça que migra da área técnica para uma área executiva, é o que faz a coisa começar a decolar. Se você perguntar para mim hoje quais linguagens que a gente usa aqui na Alter Data, talvez eu não saiba responder. Mas já teve uma época que isso era a minha vida. É verdade, olha só. Então, isso é diferente. Você tem que migrar para uma outra área. Agora, se você perguntar para mim quais equipes de vendas estão performando em qual lugar do país, eu sei na ponta da língua. Porque eu analiso diariamente os indicadores de performance da organização toda. Então, essa passagem, é esse momento. Aí você fala assim, mas então qual é esse momento? Quando foi? Como é que é? Faz um script. Não dá. Na verdade, essa passagem é uma sensibilidade que a pessoa tem que ter do momento que você vai se desprendendo da parte técnica. As pessoas que vão escutando podem falar assim, ah, então eu tenho que parar de programar hoje. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não, rapaz. Não, não é isso. Estou falando que a passagem é um ciclo. É um ciclo. Então, você tem que perceber o seguinte, a sua organização tem estrutura para hoje você começar a tirar algumas coisas técnicas e passar para algumas pessoas para você passar a pensar o seu negócio, planejar o seu negócio, montar a equipe comercial, tender mais de finanças. Lentamente você vem fazendo isso. Eu demorei talvez uns 5 anos para parar de programar. lentamente isso foi migrando, foi migrando, foi migrando, foi migrando para fazer essa saída. E todas as vezes que eu tentava fazer essa saída, eu percebia que eu tinha uma deficiência que tinha que corrigir. Essa deficiência, às vezes, era liderança, às vezes era habilidade comercial, às vezes era técnica de negociação. Eu notava a minha falha e corrigia aquela falha através de algum processo ou lendo um livro, aprendendo sozinho ou fazendo um treinamento. De novo com autodesenvolvimento, né? Nessa época, eu já buscava alguns cursos em São Paulo, no Rio de Janeiro, a empresa já estava com uns 30 anos de idade, aproximadamente, buscava alguns treinamentos desse tipo e todas as vezes que eu fazia um treinamento desse, eu trazia para a empresa, reformulava as apostilas e eu ministrava para a minha equipe na semana seguinte. Aproveitava que a minha cabeça estava toda fresquinha daquele assunto, sei lá, técnica de negociação, foi no caso desse. Peguei o conteúdo todo e passava para a equipe. E isso melhorava o time. Muito legal. Então é muito importante que essa passagem saia e você seja um multiplicador do exército que vem depois. Se você não for um multiplicador desse exército, as coisas não acontecem, a magia não acontecem. E normalmente uma empresa menor ela não tem recursos financeiros para contratar profissionais educados. A própria pessoa tem que ser o motor gerador dessa energia que vai transformar as pessoas. Claro. Você sabe que eu tenho um grupo com quase 100 gestores que estão acompanhando junto comigo e montando e montando a área comercial. E todos eles são da área técnica. E eles são não só responsáveis pelo desenvolvimento, mas também pelo suporte ou até mesmo pelo administrativo. Com ou sócio ou sem sócio. São startups ou empresas de pequeno porte que estão exatamente nesse cenário. Praticamente todos eles estão nesse cenário que você está falando. E daí eles chegam para mim e fazem a pergunta, né? André, como é que eu vou fazer o comercial ou rodar? Então eles preferem terceirizar o comercial. E eu falo, esse é o pior caminho. Como é que você vai terceirizar uma coisa que você não sabe controlar ou sabe cobrar? Então tem que fazer. A sugestão que eu sempre dou para eles, olha, eu não quero que você deixe de hoje para amanhã a área de desenvolvimento ou as suas responsabilidades simplesmente jogam no colo de alguém e passam a ser o vendedor da empresa. O que você tem que fazer é talvez reservar um dia para ser só comercial. te fecha na sala e não faz... Então a disciplina também faz parte desse desenvolvimento. Está fazendo a passagem. Faz parte dessa passagem, né? Então organização, disciplina e aí, obviamente, quando você tem... A minha sugestão é que você fala assim, quando você tem um processo rodando e você já tem um CRM, já tem funil de venda, já tem oportunidades e já tem um negócio rodando de alto valor, até mesmo tem um funil bom, você não precisa pagar caro por um profissional de alta performance. Você simplesmente entrega esse funil, tudo isso que você construiu na mão desse profissional de alta performance porque aí ele vai gostar. Ele vai... Opa, peraí. Se tem um funil interessante que foi gerado, que é bacana, faz sentido eu investir também nessa empresa e aceitar o trabalho. Aqui na AlterData, quando a empresa não tinha ninguém, era eu sozinho fazendo vendas, eu já medi o meu próprio funil. Olha aí, ó. Eu já medi a minha performance. Eu sabia a minha taxa de retorno que eu estava dando em cada negociação. Hoje, agora em 2019, a AlterData abre por mês aproximadamente 6 mil oportunidades por mês. São 6 mil leads novas todos os meses. a gente conquista aproximadamente mil clientes por mês. Ah, que legal, que maravilha, que magia. Magia não. Isso foi construído. É ciência. Isso foi construído. Eu faço muitas palestras em congresso, às vezes, para pessoal de TI ou outros empresários. Teve uma delas que aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu estava fazendo uma palestra sobre indicadores de performance e estava mostrando, tinha uns 60, 70 empresários e eu mostrando uma série de indicadores para entender se a empresa está indo bem ou está indo mal, canais, filiais, performance de produto. enchi meu powerpoint de indicadores do que eu acredito seria importante como negócio. Fiquei lá falando um tempão. Quando terminou, algumas pessoas vieram fazer perguntas e uma delas, um empresário de uma região, virou para mim e falou assim, olha, eu queria falar para o senhor o seguinte, esse monte de número que o senhor está colocando aí é porque o senhor faz isso porque o senhor é uma empresa grande. A gente que é empresa pequena, a gente tem que trabalhar, sabia? a gente tem que desenvolver, a gente tem que atender clientes, eu não posso perder tempo em fazer indicadores não. A plateia toda muda olhando para mim, esperando a resposta. E eu virei para ele e falei o seguinte, eu vou te fazer uma seguinte colocação, o que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E ele ficou parado, não entendi. Eu falei, o que você acha que é a mola propulsora de uma grande empresa? Você acha que a Alter Data tem mil e tantas pessoas e por isso ela tem indicadores? Ou você acha que ela teve indicadores e por isso que ela tem mil e poucas pessoas? O que nasceu primeiro? Foi a energia de você controlar as métricas, os métodos e fizeram a empresa grande ou é o inverso? A empresa ficou grande do nada e agora você passa a controlar. Exatamente. Eu falei, olha, quando eu tinha o seu tamanho, eu já controlava. Na época os indicadores eram feitos em Lotus 1, 2, 3, o Excel nem tinha sido inventado. O Excel nem tinha sido inventado, eu já fazia os indicadores de vendas e finanças e atendimento em lotes, que era a planilha da época. Então, as coisas vieram sendo migradas hoje, estão dashboards super modernos, cheios de tecnologias, mas a necessidade é a mesma. Claro. A necessidade de quem está ouvindo esse vídeo aqui, que está criando uma startup hoje de uma coisa bem legal, de um app de celular, é a mesma necessidade de quando eu fundei a empresa que o Windows nem existia. É a mesma coisa. existe algo intangível na sua mão que você tem que gerar negócio. É igualzinho. E dá para fazer, inclusive, um paralelo com o mundo do esporte. Porque como é que um profissional, Michael Phelps, por exemplo, como é que ele é um multicampeão, ganhou várias vezes, ele não simplesmente vai lá em nada, ele está toda hora treinando e medindo cada remada, cada abraçada que ele dá, cada pernada que ele dá, cada evolução, cada mudança que ele faz que evolui, ele aplica aquilo no dia a dia dele. Então, ele tem que medir o tempo todo. E esse é o segredo do sucesso. Muito legal. E eu acredito em uma coisa ainda que é o seguinte, eu acho que quando nós falamos assim, para ficar bem claro esse conceito de apassagem, que eu acredito muito, quando você vai para uma posição executiva e você demorou, no meu caso, lá os cinco anos para conseguir parar de programar e passar a montar em uma outra posição, isso não quer dizer que de vez em quando eu tenho que retornar e ver o que está acontecendo pontualmente em alguns lugares. Isso acontece o tempo inteiro. Neste momento, nós estamos aqui em fevereiro de 2019, nesse momento, ontem eu fui dormir meia noite em casa criando um modelo matemático novo de análise preditiva para distribuição de atendimentos em uma software de chat. porque a matemática não está legal da forma que eu quero, que eu estou achando que tem que ser a distribuição de priorizações de clientes. Então, eu poderia ter passado isso para outro, fazer. Eu quero entender aquilo, agora que eu compreendi, distribuir para a equipe e eu vou fazer outra coisa. Muitas das vezes o comercial não está bem em uma região ou alguma coisa, eu retorno, vou resolver aquilo, distribui, passa para outro e sai novamente. Então, o retorno para você resolver alguma coisa e volta, isso é muito importante para continuar dando sensibilidade. Pesquisa satisfações aqui na empresa, as pessoas respondem as pesquisas, eu estou nessa fase de ler pesquisas, eu leio uma por uma, até a da faxineira da empresa, todos, porque eu quero ter a sensibilidade do que está acontecendo em cada cantinho da empresa. Eu não preciso entender do detergente que você está comprando para limpar o banheiro, não preciso saber detalhes de algumas coisas, mas eu tenho que saber se o clima está bom, se as pessoas estão sendo respeitadas, se os objetivos não serão atingidos, cumpridas, se tem algum elemento do grupo que está sendo nocivo ao time, tudo isso eu quero saber. Então, a gente dá um passo e continua na posição executiva, dá um passo atrás, vê um problema e continua na posição executiva. Se não tiver na cabeça conectada com essa passagem, os problemas te puxam e você fica no operacional o tempo inteiro. Exatamente. Se você ficar no operacional o tempo inteiro, a empresa não acontece, a magia não acontece, a empresa não cresce. Exatamente. Me fala um pouco sobre a AlterData, qual é o mercado que ela está inserida, qual é o nível de clientes que vocês estão buscando no mercado, qual é, se poder contar um pouquinho da estratégia para 2019, já que estamos aqui no comecinho, o que vocês estão fazendo? A AlterData, ela nasceu fazendo software para a área contábil. Então, como eu comentei inicialmente sobre conhecimento tributário, os primeiros produtos que nós fizemos foram no departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, produtos com muita tributação. Hoje, nós somos uma das maiores do país nessa área, temos quase 20 mil escritórios de contabilidade que são clientes nossos. Essa linha de produtos tem um peso bastante importante na empresa e é algo que a gente é muito reconhecido no mercado, porque a gente tem muito peso. O segundo setor que a gente atua é o varejo. Então, nós temos software de lojas e redes de lojas, lojas de shopping center, supermercados, materia construção, esse tipo de coisa. Empresas pequenas e médias. Temos uma outra linha que é um RP, que é um produto um pouco maior que ele atinge empresas médias, atacadas em indústrias e algumas prestadoras de serviços. Esse produto tem uma amplitude muito grande que pega o processo nos mais, nos cantinhos da empresa, os maiores detalhes, tudo de uma forma integrada e conciliando chegando até na contabilização. Uma outra linha de produtos é a nossa administração de imóveis, focada em administradoras que tem que emitir balanceio de condomínio, locação, esse tipo de coisa. temos uma linha focada em software e restaurantes também. Mas uma coisa importante de entender disso tudo é a estratégia. Desde a fundação da empresa, a gente sempre teve como missão não depender de nada. Eu me lembro quando eu tinha uns 26 anos, 27, eu falava para a equipe, a equipe era umas 10 pessoas, falava para eles, olha, a empresa não pode depender de nada. E o pessoal, como assim nada? Nada. Nós não podemos depender de uma linha de produtos, não podemos depender de um perfil de cliente, não podemos depender de um tipo de pessoa, de funcionário, não podemos depender de um tipo de conhecimento exclusivo, nós não podemos ter dependência de nada. Ao longo desses 30 anos, ela vem criando métodos para estar sempre pulverizada. Então, hoje, como é que está a estrutura atual? Não tem nenhum cliente que represente mais do que 0,1% do faturamento da empresa. Nenhum. Os 20 maiores clientes da empresa representam menos de 2%. A empresa toda pulverizada. Não tem nenhuma região do país, nenhuma cidade que tem peso expressivo no faturamento. Nenhuma. Não tem nenhuma linha de produtos que seja extremamente relevante. Não tem nenhum fornecedor de tecnologia que seja extremamente importante. Isso significa o seguinte, os riscos são todos diluídos. De tal forma que a empresa cresça sem problemas de ser afetada. eu já vi amigos quebrarem empresas de software porque eles escolheram a linguagem errada. Escolheram o banco de dados errada. Escolheram o perfil de cliente errada e aquele mercado acabou. Escolheram uma cidade que teve um problema econômico e a cidade faliu e ele faliu junto. Então, na nossa concepção, a pulverização é muito importante. Isso dá segurança na organização. Se a Alter Data perdeu hoje 600 clientes do dia para a noite o caixa nem mexe. Então, isso é muito importante para a gente. A estratégia nossa sempre foi ter o máximo de pulverização possível. Isso torna a empresa mais complexa. Muito mais segura, muito mais estável. Ela pisa muito mais firme onde ela está andando porque não tem riscos que ameacem o negócio tão solidamente. A gente continua com esses objetivos e em 2019 agora nós estamos vivendo uma coisa que nós já vivemos várias vezes são as mudanças de plataforma. Então, nós somos da época do 8 bits o 16 não existia essas marcas que a gente conhece hoje. Então, nós vimos sair do 8 bits e ir para o 16 nós vimos aparecer os computadores com HD. Nós somos da época que não tinha HD. Então, essa virada tecnológica nós vivemos. Muitas empresas quebraram nesse momento. Vimos o mundo de OS e depois vimos o Windows aparecer. Teve uma outra virada tecnológica. Muitas empresas faliram nessa fase de nascimento do Windows. Agora, nós estamos vivendo de novo o mundo web tudo saindo do Windows e indo para dentro. Não saindo do Windows mas saindo do desktop e indo para as plataformas em cloud e esse tipo de coisa. Esse é um grande momento que muitos estão apavorados e a gente está achando ótimo porque a gente está acostumado com essas mudanças e a empresa é ágil o suficiente para fazer as mudanças e está nesse... Agora em 2019 vários produtos nossos estão sendo lançados estão sendo migrados para outras plataformas. A gente pretende continuar abrindo unidades novas a gente quer fazer um trabalho esse ano muito forte nos três estados do sul então o Rio Grande do Sul Santa Catarina e o Paraná vão ver notícias da gente forte lá eu pessoalmente tenho muitas viagens agendadas para lá então a gente quer ter uma presença forte porque a alternativa tem uma presença mais expressiva de São Paulo para cima os três estados do sul nós temos muitas oportunidades as empresas de lá tem que conhecer o poder de fogo de uma organização como a nossa que tem os padrões de qualidade que a gente tem então a gente quer descer com mais solidez nós já temos bases nos três lugares mas a gente está gerindo marketing mais robusto técnicos aumentando equipes a gente quer popular com outras bases no interior do estado a gente tem hoje umas 100 unidades no país todo e lá queremos aumentar o número de unidades nossa e pelo que eu conheci do portfólio do produto de vocês vocês atendem desde o cara que está criando a empresa agora até o cara que está já lá com um faturamento bem alto uma média empresa e tem produtos para ele crescer junto com vocês até o momento que ele simplesmente enfim chegar na plenitude do negócio dele isso é uma estratégia bacana vocês pensaram nessa possibilidade de acompanhar o cliente por toda a vida dele? isso na verdade desde a fundação a gente sempre quis trabalhar no cliente que está nascendo e tenha produtos para ele migrar na medida que ele vai crescendo isso é perfeito então os nossos produtos são todos para a pessoa jurídica a gente não faz software para a pessoa física tem muitos produtos software que faz sistemas para finanças pessoais que a gente não trabalha dessa forma até o agro está fazendo muito isso porque o fazendeiro é pessoa física a gente é muito business to business mas de todos os tamanhos todos os tamanhos não quase todos os tamanhos a gente por exemplo não foca o nosso sistema de gestão empresarial não foca em empresas gigantes como a Petrobras General Motors Casa Bahia esse não é o foco existe a SAP que faz um trabalho muito bacana lá em cima existe a TOTOS que faz um trabalho numa empresa um pouco menor a gente está na base embaixo a gente quer ser muito competente no universo de empresas médias e pequenas a gente tem uma frase que a gente usa muito aqui dentro da Alter Data que virou lema nossa lenda aqui dentro então sólida que é o seguinte nós somos uma empresa de ganhar pouco de muitos e não muito de poucos então nós somos uma empresa que quer cobrar pouco de muita gente e com isso a nossa margem aparece olha aí uma baita dica para você refletir sobre isso que ele falou é bem importante se você não entendeu direito volta o vídeo e escuta de novo essa frase porque isso é muito importante principalmente quando a gente desenvolve estratégia estratégia de venda estratégia comercial Olá Admir para trabalhar no comercial da Alter Data que perfil ou até mesmo no profissional para trabalhar no comercial de uma empresa de software qual é o perfil ideal de um profissional nós já fizemos ao longo da vida várias experiências e nós achávamos no início da empresa que nós tínhamos que pegar o melhor técnico nosso tinha mais conhecimento de sistema e colocar no comercial porque ele ia se dar muito bem isso não acontecia não funcionou aí nós começamos a fazer teste ao contrário pegávamos bons vendedores de mercado que vendiam muito bem alguma coisa carro, geladeira vamos colocar aqui também não aconteceu também aí nós começamos a entender o que era melhor era pegar um técnico e treiná-lo para virar um vendedor ou era pegar um vendedor e treinar na parte técnica grande a questão é fizemos várias experiências e chegamos à conclusão hoje que é muito mais fácil pegar um vendedor e dar a parte técnica para ele a taxa de sucesso aumentou muito quando a gente começou a fazer essa junção porque a gente entende que a parte comercial muitas das vezes ela é nata a pessoa tem porque tem desde criança na escola ele é bom nisso ninguém ensinou ele foi aprimorado com treinamento com conhecimento mas ele tem um pedaço que é muito nato e o técnico é mais fácil o técnico dar para ele ele só precisa ser um pouco estudioso e ter uma pessoa de aprendizado contínuo o vendedor da área de software é diferente de um vendedor de uma loja de material de construção o melhor vendedor de lá aqui no software ele tem que ter um perfil que ele tem que aprender coisas novas o tempo inteiro a velocidade com que as tecnologias avançam os produtos as versões as funcionalidades é muito alta o vendedor tem que ser uma pessoa exploradora curiosa uma pessoa que está suscetível a receber massa de informação e ele se transformar em uma outra coisa um pouquinho lá na frente o vendedor muito acomodado por exemplo você pega uma loja de determinadas lojas que aquele mercado não muda o vendedor trabalha da mesma forma 10, 15 anos aqui não é assim na área de software se você tiver todo dia ele mata o seu negócio ele tem que ter uma coisa que se transforma o tempo inteiro a gente faz isso aqui na empresa usando a nossa universidade corporativa nossa universidade corporativa e a inteligência comercial no setor nosso que fica o tempo inteiro pensando o que essa pessoa tem que ter de skill para esse momento qual o perfil dele nesse instante ele precisa conhecer exatamente de que do mercado do produto de uma tecnologia de uma plataforma e a gente nutre com essas informações outro elemento importante que eu acho que vale a pena salientar é que o vendedor de software pelo menos aqui na alternativa aqui talvez um pouco diferente de outras empresas ele tem que ser um pouco disciplinado para a alimentação de toda a estrutura de follow up do que está acontecendo com ele a gente não admite aqui na empresa que o vendedor trabalha solto sem reportar o que está acontecendo desde a fundação da empresa é assim desde a fundação da organização quando eu pari eu estava vendendo muito e coloquei o primeiro vendedor já era assim ele tinha que reportar o que estava acontecendo porque a gente gosta de ajudar essas pessoas a gente gosta de dizer para ele se ele está indo bem ou mal a gente gosta de entender as menores taxas de insucesso em cada pedacinho do que ele está fazendo então ele alimentar a agenda o parecer do cliente a proposta que ele colocou se o negócio está quente ou frio dentro do CRM ele alimenta dizendo quantos por cento ele acha de chance fechar ele bota expectativa de data que ele sentiu no cliente todas essas coisas entram para dentro de modelos matemáticos e a aplicação começa a informar para a nossa liderança o seguinte olha tem tantos negócios quentes na mão do Joãozinho na mão da Mariazinha está tudo muito frio então o que está acontecendo lá e acontecendo aqui essa linha de produtos nossa tem uma oportunidade melhor do que a outra tudo isso vem do follow up de vendas então o vendedor indisciplinado ele cria um problema na nossa estrutura exatamente o que eu vejo no mercado além dessa passagem de contratar essa questão de contratar um técnico ou transformar um técnico em um vendedor ou contratar um vendedor para ser um técnico eu sei que isso é um problema geral principalmente para essas pequenas que é o mundo universo de empresas de software como você falou no início da nossa entrevista é um grande problema é uma grande questão para ser resolvida o que eu falo é que o vendedor de software ele tem que ser empreendedor de si mesmo então quando a pessoa se inscreve no meu treinamento para formação de vendedor que é o essencial venda de software o primeiro módulo é o módulo de desenvolvimento profissional e eu faço durante todo o módulo um comparativo entre o empreendedor que é o dono do negócio que criou a empresa e o vendedor qual que é a diferença e essa é uma questão que eu coloco lá respondo aqui abaixo qual que é a diferença entre o empreendedor eu dou todas as coisas entre o empreendedor que criou uma empresa um startup alguma coisa assim e um vendedor a maioria deles colocam que o vendedor acredita no negócio o empreendedor acredita no negócio que ele desenvolveu acredita no produto e ama o que faz e qual que é a diferença para o vendedor nenhuma ele tem que ser a mesma coisa ele tem que ser empreendedor dele mesmo mas acreditar na empresa e no produto que ele vende e aí ele vai conseguir se desenvolver a partir dali a gente faz todos os outros módulos e é impressionante sentir que as pessoas entenderam essa função Admir a Alter Data se você não conhece a Alter Data ainda eu estou tendo a honra de visitar o prédio deles aqui em Teresópolis estou mostrando aqui agora nesse vídeo um pouco do prédio deles um pouco da parte interna e até mesmo o outro prédio que eles estão onde existe a universidade corporativa deles é uma empresa fantástica realmente faz sentido e agora eu quero fazer um convite aqui de surpresa aqui para o Vladimir e eu quero convidar você a conhecer a Alter Data Vladimir para trabalhar na Alter Data ou para ser um canal de distribuição da Alter Data o que precisa fazer a gente hoje tem falando de distribuição primeiro a gente tem umas 100 unidades no Brasil inteiro tem várias regiões mapeadas que cabem a uma unidade nossa 100 representantes da Alter Data tem muito lucrativo recebe uma parcela muito significativa do que o cliente está nos remunerando então e não precisa ser regiões muito grandes a gente tem hoje umas 300 pessoas querendo ser representantes de nós e os nossos filtros não autorizam porque a gente quer pessoas que vão dar certo de fato então o perfil como você está falando é muito importante para a gente a gente precisa que ele tenha algum tipo de capital e esse capital varia de acordo com a região mas porque ele não o retorno começa a vir quase que um ano depois que na medida que ele assina o contrato passa por treinamento começa a conquistar clientes lá um ano depois a chave vira porque aí você começa a atingir o break-even e começa a ter resultados se ele não tiver recursos para se manter nesse período ele morre antes de chegar ao break-even é um problema então o nosso setor de canais orienta o mais importante é entrar nos nossos canais de comunicação nosso site tem local para isso e você se inscrever e dizer o que você imagina da sua região então se você acha que a sua região tem potencial lá tem questionários que perguntam o seguinte que região é essa qual a população uma série de informações de poder aquisitivo da região para que a gente possa entender o seguinte é uma região não mapeada e que pode ser legal ou não a gente pode dizer já temos regiões mapeadas em tais e tais regiões que pode ser uma revenda isso é muito bacana e a gente tem muito interesse em encontrar os grandes talentos muitas das vezes essas pessoas ganham mais dinheiro que ser dono do seu próprio negócio ele está com uma estrutura aqui atrás para fazer acontecer por outro lado vem o aspecto de trabalhar na organização então a alternativa já saiu várias vezes entre as melhores empresas para se trabalhar do país do Great Place to Work ela tem uma série de ações de conforto ações que são voltadas para a família para as crianças ações de dar estabilidade para as pessoas que estão no ambiente que ao mesmo tempo que é um ambiente forte sério que quer atingir seus objetivos é um ambiente leve que quer que as pessoas descansem também nossas áreas de relaxamento aqui mostram um pouco dessa preocupação e no nosso site tem uma área de trabalho conosco lá tem uma série de oportunidades de vagas em várias regiões também a gente como cresce muito está sempre crescendo a alternativa nunca deixou de crescer em nenhum ano da vida nosso gráfico é sempre crescente não teve nenhum ano anterior maior do que o atual nunca ela cresce menos mais varia de acordo com a economia com o Brasil mas nunca foi descendente e então a gente está sempre precisando de gente continuamente a gente tem umas 60 vagas abertas sempre a vida inteira já tivemos época de 150 abertas nesse momento aqui deve ter umas 50 60 vagas abertas em várias regiões então tem oportunidade e lá mostra quais são as regiões e qual é o perfil de cada um deles então se inscrevam lá porque tem oportunidade para entrar na área de TI legal então se você gostou dessa entrevista não esqueça de se inscrever no meu canal dá um like aqui compartilhe com seus amigos porque o que eu quero é fazer com que a gente entenda o processo de venda de software quando o cliente chega para você e fala que ele quer discutir preço ou o seu software está muito caro é porque ele provavelmente tem uma experiência ruim comprando tecnologia e isso aconteceu porque as pessoas que já venderam tecnologia para ele não sabiam vender e a minha ideia é fazer com que todo mundo saiba vender melhor porque daí a gente vai fazer com que o empresário ou os usuários do software tenham uma boa experiência com tecnologia a partir desse momento eles vão entender que software é investimento e não é uma despesa então compartilhe com seus amigos espero que você tenha gostado dessa entrevista não esqueça de se inscrever no meu canal dá um joinha aqui e comentar se você gostou da entrevista ou se você tem alguma questão que eu posso responder para você ou eu repasso aqui para o Vladimir a pergunta para você também tá bom? então eu espero que você tenha gostado então novamente dessa entrevista Vladimir mais uma vez obrigado por essa oportunidade para continuar aqui a nossa conversa e eu fico muito contente que você tenha nos acompanhado um grande abraço e até breve tá bom? tchau 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 Obrigado.